João Paulo dominou pelo meio, fez o lançamento da Romarinho, chegou batendo de primeira! Romarinho de primeira da Rotoborangense! Neto passou, Martinho passou também, resolveu enfiada de bola para Romarinho! Gol! Levantamento feito na cabeça do Romarinho, a bola lá atrás e o gol! Gol! Da Rotoborangense! Levantou dentro da área, e o gol! Braça Tuba, zero! A bola vem em profundidade mais uma vez para Romarinho, e o gol! A Tuba saiu errado, tomou a bola para o Martinho, o mar, pra cá, e com o gol! 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 Gol!